Música Conheci as pessoas, né? Tudo bem o seu nome? Fernanda Fernanda Já tinha vídeo no show de hipnose? Já tinha? Por que você está me olhando meio estranho assim? Você viu como tem aqui, Fernanda? Meu namorado Cadê o namorado da Fernanda? Ali Ali, cadê no fundo? Você está incomodada, não está? O que foi? Seu cabelo é tão bonito, é Gagné? Não? O sapato é tão bonito Você está incomodada, Fernanda? Fala pra mim Pode falar a verdade Você está fedendo Ah Sabe quem me deu esse perfume? Minha esposa Ela está aqui, ó Fala pra ela Ela é um pouco maldosa Ela é maldosa Fez de propósito, né? Pra me afastar das pessoas Tá bom Já já a gente conversa, tá bom? Olá, tudo bem? Tudo bom? Opa E aí? Qual é o seu nome? Vinícius Oi, Vinícius Tudo bom? Beleza O que está acontecendo aí? Está cheirosão É? Cheirando bem? Bom Qual é o cheiro aí? Ah, é de tudo De tudo que é bom Você veio com o que aqui? Eu vim com a minha namorada Cadê ela? Não importa onde ela está Não importa Cheiro de bolo, né? Cheiro de bolo É? E bolo gostoso, né? Demais de bolo Mas você não vai querer comer, não, né? Não, não Só cheirar, só Só cheirar Olha só Presta atenção Não, calma, calma Você não pode ficar me cheirando assim Pô, eu vim com a minha namorada aqui Com a minha esposa Não interessa Pera aí Você está muito cheiroso Calma, calma Ó, vamos fazer o seguinte, ó Daqui a pouco eu falo com você, tá? Tá bom Fica aí, fica tranquilo Isso Muito bem, vamos lá Deixa eu conhecer as pessoas aqui Daqui a pouco a gente conversa, tá? Tá bom Eu te explico qual que é o perfume que eu estou usando Tá bom, tá bom Vou te indicar Você vai ver que é maravilhoso Vai ficar tranquilo aí, tá? Tá bom Vamos lá Seu nome? Paola Paola? É Você veio com quem, Paola? Com o meu namorado Aí está discutindo Uma confusão Perguntaram até para ele aqui Já entrou a cesta Nem sabe o que é a cesta Nem falou que ele está errado ali Tem quantos aninhos, Paola? Eu tenho 30 anos Então tá bom E você, seu nome? Paula E você veio com quem, Paola? Com a minha filha E com a minha amiga Ah, então tá bom Bem-vinda, tá? Obrigada E o seu mesmo, né? Vinícius Ah, legal Vamos lá Olha só que legal, gente Eu trouxe aqui um pó hipnótico Toda vez que a gente joga esse pó no rosto de vocês Vocês voltam naquele estado gostoso De hipnose imediatamente, sabiam? Olha só que legal Tudo bem? Tudo bem Legal Olha só Oi Quem foi que te beliscou? Meu, sério A última Já foi? Pode abrir os olhos aqui Somente quem encosta Você vai ficar dançando aqui? Beliscaram, né? Segunda, terça Tá errada, né? É Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Não, ainda não Você tá fedendo Não Então a gente tem duas opções aqui Ou você quer ficar conversando comigo Ou você quer dormir O que você quer? Dormir Dormir mesmo? Uhum Mas eu não tenho essa opção pra você Abre a mão pra mim Abre a mão, abre a mão Eu jogo o pó na sua mão Se você quiser dormir É só jogar o pó no rosto Senão a gente fica conversando Você que sabe Uma salva de pá E vai E vai Abre a mão Obrigado.